Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall. E o destaque da semana é o seguinte, Lula de chorango ao povo brasileiro que quer ser atropelado em qualquer avenida de São Paulo por ônibus, se caso ele já mentiu para o povo brasileiro. Pessoal, escutem o áudio e dê a sua opinião. E se caso você quiser ver o vídeo depois dele chorando e falando, cliquem aqui no card e vão diretamente ao canal do meu irmão Lucas Life. Cruzinho, olha o áudio, escuta aí. Tem oi pro neto, e eu disse pra eles, vocês não respeitam sequer uma criança de 4 anos que sobe bullying fora que estuda por conta das mentiras contadas pra imprensa sobre o Lula, sobre o PT e sobre todo mundo aqui. Então, gente, eu só tenho um compromisso pra subir com vocês, pra ir embora senão eu perco de chegar em São Paulo. Olha, eu só posso dizer pra vocês uma coisa. Em meu nome, em meu nome, em nome do meu partido, em nome dos movimentos sociais que estão aqui, em nome dos partidos que estão solidários com os compeiros do PT e do Verde, em nome do movimento sindical, em nome dos nossos irmãos que estão aqui no Congresso Nacional. Se um dia eu tiver que mentir pra vocês, eu prefiro que um ônibus metropel em qualquer rua desse país. Se um dia eu, jamais, jamais poderia mentir pra pessoas como vocês, que há muito tempo, deposita confiança, acredita e segue. Eu quero dizer pra vocês, eu tô vivo e tô me preparando pra voltar a ser caminhada. Brunzinho, eu fiquei tão emocionado que eu não consegui conter as minhas lágrimas. Lula, é o seguinte, nunca mais antes pelas ruas de São Paulo, porque com certeza você vai ser atropelado. E eu quero aqui fazer um trato com o povo brasileiro. Vamos todo mundo aí fazer uma vaquinha e comprar um ônibus, né, Brunzinho? Brunzinho, o que você acha aí desse depoimento do Lula? Que ele disse que, se caso ele mentiu alguma vez para o povo brasileiro, ele quer ser atropelado por um ônibus. Bom, o que eu acho é que se ele disse isso, ele não vai ser atropelado por um ônibus, e sim por um trem, né? E, sei lá, né, mano, ele tem um dedo, isso. Ele tem um dedo? Tem. Ah, para que já perdeu um dedo, né, Brunzinho? Bom, é isso aí, ó. Bom, então vamos ver, pessoal, fazer uma vaquinha e comprar um ônibus, né, para atropelar o Lula. É isso aí, ó, por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerall. Do Bluzinho. E até mais.